Oi, oi, gente! Bem-vindos ao meu canal Luz dos Livros e eu sou a Lu. E hoje eu vou falar qual a sua série favorita. Oi, oi, gente! Ai, a minha série favorita, Corte de Espinhos e Rosas. Eu, assim, tinha várias séries favoritas, mas eu acho que ela ganhou o primeiro lugar porque foi um livro que eu amei, gente, amei demais. Foi uma série de livros que eu amei, gente, amei, 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 amei muito. É, na novidade, falar pra vocês isso. Mas é porque eu não conhecia essa autora, Sarah J. Maes, ela já tinha escrito Trono de Vidro. Muita gente falava de Trono de Vidro, eu nunca tinha lido Trono de Vidro. E eu lembro que quando eu fui ler, eu comprei porque estava em promoção, foi o Dia da Mulher, eu acabei lendo depois de seis meses que eu comprei. E quando eu comprei, eu gostei muito da capa, achei muito bonito a sinopse. Eu falei, ah, vou ler. Coisas de leitor. E aí, quando eu fui ler, assim, gente, eu confesso pra vocês que eu me apaixonei. Ela foi uma dos meus motivos pra que eu pudesse ler Trono de Vidro. E, assim, eu tô amando o Letrono de Vidro. E eu gostei bastante. Corte de Espinhos e Rosas, ele foi baseado, se eu não me engano, no conto da Bela e a Fera, né? A Feire, ela é uma humana, que ela é capturada, né, por um feérico. Um feérico é alguém que tem poderes. São seres muito mais poderosos que os humanos, tem muito mais habilidades, né? Olfato, sensibilidade, coisas muito mais aguçadas. Eles têm mais força, alguns têm até poderes. Então, assim, foi uma leitura muito agradável. Conhecer muito esse mundo que a Sara criou. E a Fera, ela é capturada por ele porque ela mata um feérico na floresta. E, gente, eu gostei tanto porque os feéricos, eles estão passando por uma maldição muito grande por causa de uma mulher, de uma feiticeira, uma rainha, não sei o que lá. E ela conhece ele, ela é aprisionada por ele porque ela mata. Em vez de ele matar ela, ele acaba tornando ela, levando ela pra casa dele, né? Pro castelo dele, pra corte dele, que é a corte Primaveril. E é muito legal, né, as cortes, gente? Tem a corte do inverno, tem a corte das quatro estações. Tem também a corte noturna, a solar. E é muito lindo como cada corte, ela tem uma referência realmente ao nome dela. Porque a corte Primaveril, ela é muito cheia de rosas, flores. Ela é linda, maravilhosa, né? E o Tully, eles acabam se apaixonando e aí começa a história, né? Muito, 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 muito boa. Eu gostei bastante. Bom, o segundo livro, que é Corte de Neva e Fura, nós vemos a Feire. Nós vemos muitas coisas sendo mudadas, né? No primeiro livro. É nos apresentado personagens no primeiro e no segundo, você leva um tapa na cara porque você realmente foi trollado. E é um livro que eu não vou falar muito, né? Pra você não ficar com spoiler. Mas é um livro que eu também gostei bastante. Conhecer a Feire, conhecer todos os personagens realmente. Quem são eles, como eles estão se desenvolvendo, se desenrolando nessa história. E o terceiro, que seria, que seria o último livro, que é Corte de Asas e Ruínas. Aí sim, gente, você vê quem realmente são as pessoas. Quem realmente são os férios, se falar a verdade. E foi um livro muito bom. Não foi o último, ela ainda vai fazer três livros. E assim, é um livro que tem muitas revelações. É um livro gigantesco, ele tem quase 700 páginas. Mas você não sente, juro, gente. Eu não senti. Quando terminou, eu fiquei triste por ter terminado. A Sarah James, ela é maravilhosa. Ela conseguiu dar um final pra os protagonistas aqui muito bem, assim. Ficou, claro, alguns outros personagens fora. Mas ela disse que vai fazer outros três livros pra falar um pouco deles. E eu estou ansiosa. Não posso também deixar de falar sobre Corte de Gelo e Estrelas. Uma novela do universo, Corte de Espinhos e Rosas. Eu não acredito que ela seja a continuação daqueles outros três livros. Como ela mesmo disse, era um conto. Eles escreveram aqui que era uma novela. Que se passa depois do último livro. Só pra dar um gostinho de que era o mais. Ela disse que vai escrever os três últimos livros baseados nos outros personagens. Então, acho que ele não conta tanto. Ele vai ser mais como matar a saudade, né, gente? Bom, é uma série que eu gostei. Eu espero que tenham logo os outros três. Porque a Sarah adora fazer isso, né? Ela adora deixar a gente esperando, escrever outros livros. E depois ela escreve o final de uns que a gente está guardando há anos, né? Mas tudo bem. Bom, gente. Espero que vocês tenham gostado. Não se esquece de se inscrever no canal. Um super beijo e até lá. Tchau! 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 Tchau!